Diversos setores estão afetados, praticamente todos, e os comerciantes gaúchos estão vindo até o Seasa, aqui em São José, para comprar os produtos que estão faltando no estado vizinho. Vamos ver como é que está essa história. Uma rotina que não para. Quando os portões abrem, o momento é de negociação. Depois de quatro horas de viagem, o Joel conseguiu abastecer o comércio dele em Torres, no estado vizinho. Ele levou um caminhão com 20 toneladas de alimentos, entre frutas, legumes e hortaliças. Fomos bem recebidos, tanto pela diretoria da Seasa, como também por todos os fornecedores, pessoal de boxe. Agradecer a todos eles pela grande recepção. Muitos produtos que estão aqui na nossa futeira hoje, graças a Deus, vêm de lá. A central de abastecimento de São José, na Grande Florianópolis, tem sido ponto de encontro dos compradores gaúchos, que enfrentam horas e horas para levar para casa produtos que hoje estão em falta no Rio Grande do Sul. Rafaela e Evandro são de três cachoeiras. Nos deslocamos ao Seasa de Florianópolis devido aos últimos acontecimentos do nosso estado. Como o nosso Seasa ficou sem ter condições de comércio, comercialização, fomos para lá. O atendimento do pessoal, o acolhimento das pessoas com nós, foi mais fácil para nós do que estar buscando mercadoria longe aqui no Rio Grande do Sul, que não está fácil o deslocamento dessa mercadoria. O pessoal está tendo que fazer uma volta muito grande, uma volta de até 400 quilômetros, para poder escoar sua mercadoria. Cerca de 600 toneladas de alimentos saíram daqui nos últimos dias, rumo ao Rio Grande do Sul. Além disso, a Seasa adotou novos protocolos para facilitar e agilizar o abastecimento nas cidades gaúchas. A gente abriu uma exceção e eles estão tendo acesso aqui no pátio em horários diferentes. Então eles podem vir em qualquer horário, ficam dentro do pátio, descansando, tem acesso a banheiros, chuveiros, enfim. É uma forma de amenizar toda essa situação que eles estão passando lá. Segundo a diretoria da Seasa, não deve haver desabastecimento no espaço por conta do alto fluxo de compradores do Rio Grande do Sul. E também não há risco para aquele que compra ou vende. A diretoria técnica com a sua equipe identificou um aumento bem significativo na segunda-feira dessa semana, terça. Na quarta abaixou um pouquinho e ontem foi o dia mais movimentado, na quinta-feira. Devido à procura de produtos pelos gaúchos, a administração da Seasa estima um aumento de 5% nas vendas. O novo protocolo de atendimento deve seguir também nos próximos dias aos gaúchos.